Dia 4 de Setembro Dia 5 de Setembro Foi no outro dia e chuva pegou a derramar Regulando as três horas que trataram de voltar Na fazenda tinha um trole que o Geraldo foi levar Quando chegaram na Barça tiveram um grande arrepai Um burro puxou pra frente e o outro deu de afastar Gerardo estava gritando que era pras moça pular Tava nesse grande apuro morreu gente animais O parceiro nesta hora ele teve um bom pensar Pegou a sua canoa e bateu pra trás Eu quero salvar as moças Gerardo de certo sai Pra contar o caos o direito nem as moças nem o rapaz Iberro masina tris ciaiaiaiai Gerardo com a mulher E aí E aí E aí E aí